Começa hoje a quarta fase da Copa do Brasil e temos apenas um catarinense na competição. Às nove e meia da noite o Brusque recebe o Ceará no estádio Augusto Bauer. E depois de ficar com o vice no estadual, o Brusque quer seguir fazendo história na Copa do Brasil. É a primeira vez na história do Brusque que o clube vai disputar a quarta fase da Copa do Brasil. O quadricolor se classificou depois de eliminar o Esporte na primeira fase, o Remo na segunda e o Brasil de Pelotas na terceira fase. Para o jogo de hoje o técnico Gerson Testoni não vai poder contar com Guilherme Escuro, Jefferson Renan e Johnny, que atuaram na competição por outros clubes. Mas os jogadores que não atuaram no jogo contra a Chapecoense, Marco Antônio que estava suspenso, Elomar e Giovanni Tinga que já tinham jogado por outros clubes no estadual e Maurício Garcês que não estava inscrito no campeonato catarinense, voltam a ser opções para o técnico. Para o centroavante Giovanni Tinga, o jogo de ida contra o Ceará no Augusto Bauer vai ser o ponto-chave para a classificação. Acho que a gente tem que encarar todos os jogos agora como uma final antecipada. Vai ser um grande jogo e a gente também vai chegar muito forte nessa decisão. Vai ser um jogo bom, é. Creio que um jogo de 180 minutos, né? Onde a gente tem que fazer 90 minutos bem em casa para buscar a classificação fora de casa. O Brusque vem de uma derrota para a Chapecoense na final do catarinense, mas faz boa campanha na Série C. É o líder do Grupo B, mesmo com o jogo atrasado. Já o Ceará vem de uma vitória na Série A sobre o atual campeão brasileiro, o Flamengo. E essa também é a primeira vez que o Vovô consegue chegar nesta fase da competição. Além disso, o jogo de hoje marca o reencontro do Brusque com o técnico Guto Ferreira. O treinador comandava o esporte na primeira fase da competição, quando o Brusque venceu por 2 a 1 e eliminou a equipe do Recife. E a Chapecoense apresentou ontem o atacante Felipe Garcia, de 29 anos, que assinou até o dia 31 de janeiro de 2021. Em 2016, Felipe foi vice-artilheiro da Série B com 13 gols marcados pelo Brasil de Pelotas e chegou na Chape para começar a balançar as redes. Olha só. O torcedor pode esperar um jogador aguerrido, que não vai desistir nunca, vai lutar os 90 minutos. Primeiramente, num objetivo de fazer gol para ajudar a equipe, né? Mas sabendo como é a cara da Chapecoense, que todos os jogadores têm a responsabilidade de marcar e também atacar. Tá aí. E a Chapecoense lançou ontem para comemorar a conquista da sétima estrela do catarinense, o terceiro uniforme. A camisa é preta com detalhes em verde claro. A estreia do novo uniforme está prevista para o dia 25 de setembro contra o América Mineiro na Arena Condá. E o jogo Aberta SC de hoje fica por aqui, mas amanhã eu espero aqui meio dia e 30, para quem sabe falar de uma vitória do Brusque. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.